Uma família foi parar na delegacia Olha só, uma família foi parar na delegacia depois de uma briga generalizada Quem conta os detalhes desse caso que aconteceu em Santana do Paraíso é o repórter Ivan Duarte Ivan, conta pra gente Isso mesmo, Saulo O termo briga generalizada, utilizado por você aí, cabe bem neste caso Aconteceu da seguinte maneira O homem relatou aos policiais que a mulher o agrediu com tapas, socos, arranhões e mordidas E por isso, eles discutiram O filho do casal, de 15 anos, tentou intervir na briga E o pai dele acabou o agredindo Segundo a polícia militar, o filho então pegou uma faca para o pai Alegando que precisava se defender Ainda durante a confusão, o filho conseguiu ligar para o avô materno dele Que foi até a casa onde a briga estava acontecendo E também trocou socos com o marido da filha dele Ou seja, o genro As agressões só terminaram quando o idoso conseguiu conter o genro Segurando ele pelo pescoço e depois o trancando na garagem da casa Todos os envolvidos nesta confusão generalizada precisaram prestar depoimento E foram conduzidos para a delegacia de polícia civil em Ipatinga É tanta gente envolvida neste caso, Saulo, que fica até difícil relatar É, infelizmente, né Ivan? Infelizmente, esse barata voo aí em Santana do Paraíso Faltando 5, 6 dias para o Natal Uma família em confusão foi parar na delegacia de polícia civil Infelizmente Faltando 5, 6 dias para o Natal